Se tu te queres divertir, só com as emoções, as bolas só vão e então, agarras-nos a tua cor, olha para a combinação, não percas a atenção, joga, joga o topo da Martel. Se tu te queres divertir, só com as emoções, as bolas só vão e então, agarras-nos a tua cor, olha para a combinação, não percas a atenção, joga, joga o topo da Martel.